Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar do equipamento de segurança individual, um EPI, a calça anticorte para o uso da motosserra. Como podemos ver aqui também no manequim, está utilizando esta calça, é uma calça utilizável em serviços profissionais, o uso é obrigatório no serviço florestal e também deve ser utilizado por pessoas que utilizam em serviços domésticos, corte de lenha, bota e tudo mais. É uma calça confeccionada em oito camadas de fibra de nylon e ela não possui bolsos na parte frontal, é uma calça lisa. Então essa calça funciona da seguinte maneira, quando a motosserra, em caso de acidente, encostar, houver um impacto na perna do operador, vai parar imediatamente antes de haver um contato com a perna. Então como vocês podem ver no vídeo agora, esse é um teste que fizemos aqui na empresa. Então como vocês puderam ver, é uma calça que ela protege a perna do operador, onde cerca de 30% das lesões ocorrem na parte das pernas, no manuseio da motosserra. E lembrando que é uma calça que você, no momento que ela cortar, que a máquina cortar a calça, essa calça já fica descartável. Então, além dessa calça, o operador deve usar o capacete completo, um abafador com atenuação acima dos 20 decibéis, que possa proteger os ruídos da máquina que ultrapassam o centro. Além disso, também tem a butina, você pode utilizar as luvas corretas, uma viseira, caso o capacete não ganha a viseira, tem o óculos de proteção. Podemos encolor, pode ser o fumê também. E é de grande importância, então, observar bem esses itens quando for manusear esse tipo de equipamento. Pessoal, vocês devem estar se perguntando qual é o valor de uma calça anticorte. Então hoje é um pouco complicado falarmos disso, porque varia muito de marca para marca, de modelo para modelo, mas podemos falar que gira em torno de R$180,00 e R$350,00, certo? E eu digo assim, é barato comparado à vida que cada um tem. Então, se conscientizar hoje sobre a sua proteção é muito importante. Então, espero que todos tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Dúvidas? Digite nos comentários abaixo ou sugestões de vídeo também. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho